Tem nego indo pra lá, mas eu não tô vendo muita gente, óbvio. Então é, mas tipo, eu não tô vendo muita gente, não. Ah, a gente vai arregaçar, a gente vai matar todo mundo agora nessa merda aí, mano. Bora, bora, bora. Bora. Se na última partida eu tivesse com a M416, mano. Parece ter um patinete, tá ligado? Aprendi a andar de paraquedas. Eu e a cara, a gente não tem a mesma ligação que a M416, cara. Ah, então eu disse que não passou a cara e a 8x, então. Eu te passava a 4x e a... Não, pera, a gente tem ligação com a cara. Por que que tu não pediu, mano? Oxe, se eu pedisse, eu ia pensar duas vezes, mano. Por que você ofereceu o lixo? Tá, tô vendo 4, ainda pra lá. Caralho, galera, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mano. Puta que pariu. Dois times. Pô, eu tô muito longe de vocês, hein, cara. Galera, vai dar ruim, mano. Puta merda. Nossa senhora. Quer abortar? Tá, fingir. Vou botar pra mim agora. É, já tá todo mundo aqui dentro, mano. Nossa senhora. Puta que pariu. Ah, gameplayzinha de 5 minutos, né? Aquela GG de 5 minutinhos, né? Pá. Ah. O Murilo sempre cai longe pra caramba de todo mundo, depois fala de mim. Porra, a gente marrou de cair, né? Ele viu o Vini descendo primeiro do que ele. Eu não vi, eu tava lá embaixo. Ignorou o Vini. Ignorou o Vini. Porra, a gente tá safe, mano. A gente vai ter que pegar a arma e matar os cara, mano. Porque os cara não vão sair daqui, não. Aí eu tô muito alto, mano. Porque... Ué, por que que isso aconteceu? Embica pro chão, porra. Embica pro chão. Tô embicado já, mano. Se tivesse como cortar o paraquedas e não morrer. Ah, bela. Op pouco. Vai pro chão, vai pro chão. Putz, eu vou morrer ainda no paraquedas ainda. Tá vendo? Cara, eu quase morri no paraquedas uma vez. Bom, como eu sou uma da tira, eu tava no paraquedas ainda. Você desceu em cima de mim, Didi? Não, eu tô indo em umas casinhas vermelhas que tem antes aqui. Bem próximo de você. Mas, como você tá em um local muito pequeno. Provavelmente não vai ter nada suficiente pra dois aí. Depois você deve vir pra cá, vindo. Onde que eu tô, mano? Tem uma aí, ó. Um, dois, três. Apesar de que tem essas casas, geralmente, que costumam ter nada aqui prédio. Mas... Vai aqui. Pus três casas. Só por aqui, por lá. Depois eu vou pra aí. Caralho, tiro pra caralho aqui em volta, cuzão. Boa demais, mano. O canal era ir lá pra aquele prédio, hein, morilão. Eu tô na porra do... Eu tô na porra do prédio. Caralho, o caralho já morreu aqui, cuzão. Que ele tinha, que ele tinha. Se ele morreu, não deve ter nada, cara. Não, ele tinha uma um, pô. Porra. Palácio. Tava bem zão. Tô indo na direção de vocês. O que ele tinha meu dois aqui? Bom, vou tentar a sorte do tia aqui, mano. Murilo, tem uma cara aqui, mano. Quer? Quero, com certeza. Então vem logo. Ah, pode pegar. Tem uma aqui também. Pode pegar. Tem uma aqui também. Ah, não vou pegar, não. Pode não acontecer a merda aí. Ué? O cara recama que não tem arma. Não, já tô com arma. Joga na cara mesmo. Caralho, preciso de uma mira agora, biada. Tem aqui, mano. A porra é da cara. Peraí, peraí. Será que nesse prédio que é o prédio aqui é sempre o canal? É o prédio que é o prédio. Então, vamos lá. E aí, vamos lá. Moleque, sabe quando você tá pressentindo a sua morte, velho? Eu tô tipo assim Tô assim também Isso, né? Sumar vocês Ô Murilo, vem aqui marcar, mano Eu vou subir lá no prédio Você fica marcando pra ver se tem alguém Dá uma olhada daqui, ó Daqui onde eu tô É? É nego lá no outdoor, tá ligado? Não, não sei onde é não Porra, lá em cima aqui Nesses ferros gigantes aqui É, esse aí mesmo que eu tava pedindo pra você olhar, mano Né, nego já subiu já, lá Vambora, vambora Vamo lá pro Didi, a gente vai embora, mano Vambora? Vai fechar Ah, não Vai fechar pra cá, não Parece que eu penei O que que você tratou de bom aí, cara, amigo Didi? Tinha casa pra caralho aí pra se lutear, hein? O que que você deixou para lá? Ah, tem bastante coisa aqui, cara Só não tem Muita coisa Uau Capacete Não, colher os capacete eu já tô, mano Eu preciso de bala de 5, 5, 6, que eu tô com 30 Que colete, eu também preciso Que colete, que capacete Mochila, essa merda Não acho uma mochila Boa, tinha mochila pra caralho aqui, mano Deixa pros amigos Não, dá pra pegar, vai pegar lá É, eu tô voltando aí Pô, nem aqui não, né? É lá Tá ligado? Não sei, eu tô só olhando aqui em cima Falando pro Didi, tá ligado? Ah, eu tenho uma SKS aqui Eu tô voltando aí E aí, será que vale a pena lá pegar aquele carro ou procurar um carro aqui? Pega um carro, pega o carro ali, mano O meu carro tá meio longinho, velho Tá perto do fuzuê todo, né? Mas então, por que que você deu a ideia pra pegar? Não tô entendendo Não tô entendendo, cara, amigo É, eu não dei uma ideia Eu dei uma enquete Então, vamos enquitar Uma enquete Quem quer que o muro não pegue e levanta a mão Pronto, ganhamos Vai lá Essa enquete foi a melhor Acho que eles não ganharam não Acho que eles não ganharam não Vocês não, você no caso Relaxa, cara Não vai ter ninguém lá não Pode ir lá Tomar no cu Eu comi a vez oito Que era pra tá cobrindo vocês Cobrindo o que, cara? Na última vez lá que eu pedi pra você me cobrir Você, pô, me fodeu Pô, mas eu tava cercado Não tinha como te cobrir, tá ligado? Ah, então reclama, lixo O cara quer me cobrir, mas não sabe cobrir É, Didi, o que você acha? Nossa, mano Mano, me dá uma mira que a minha SQS tá silenciada Se tiver gasolina aí Vini Chora Ah não, Vini tá longe Ah, moleque, minha SQS tá silenciada Não, bora não Dá pra lutar ali, pô Ai, caralho Foi mal, foi mal, foi mal Foi mal, foi mal Foi mal Tem que ter botão errado Vai falar que bateu mal Foi mal, apertei o botão errado Já pedi desculpinha Apertou Barrou o mouse, mano Tá claro, cara? É, escutando ali Todo mundo tem colete já? Já Tem Ô, Didi, você tem colete? Quem, quem tem colete? Quem tá votando colete dois? Tem o colete dois Pô, preciso de mochila, mano Que merda Pô, volta lá na base ali Tem um monte de mochila Não tem nada de bom aqui não, Didi Que você deixou pra trás? Pode falar que não vale a pena Na outra casa ali Dá uma olhada na outra casa, cara Essas aqui pra trás aqui, ó Pra tentar achar o quê? O que que tá procurando? Acho que tem gasolina aí Gasolina eu peguei, gasolina eu peguei Algumas coisas aí, cara, eu acho Nada de muito importante Eu vou aqui na... Você já passou nessa casa cinza aqui? Já Tem mochila não? Não Eu vou ali pra frente onde tem o carro ali, mano Tem que achar uma mochila mais rápido possível Amor, vamos lá Eu peço a porra desse aí Ô, seu merda Vai pra direita que eu tô indo pra esquerda Não, você tá aí não Eu sou novela não, caralho Você não é novela, mas você é meu amor Galera, depois tem que pensar Como é que a gente vai passar De barco Mas essa primeira ponte aqui Não costuma ter gente não Põe, nego, vem na minha casa mesmo É um merda mesmo Não sou eu Seu lixo Caralho, o cara... Porra, é foda, bicho Aí, meu Deus, cara Sai daqui, cara Seu merda Não tem nada aqui Alguém tem M4? Não Eu tenho Cara, babacão, mano Tô brincando, tô brincando, não tem não Pô, quero muito Uma mochila Mano, cada hora você pega um carro Não tô entendendo, ligão É É, o que convém, né O que tá mais perto eu vou lá e o que eu Porra Porra, lá me... Ó, vou segurar uma coroneta Alguém não tem panela? Eu Eu não tenho, não Bom, aqui tem panela Vou segurar uma coroneta Porque alguém aí vai achar uma M4, hein Aí depois usa Já é? Já é Usando por vocês Pô, eu precisava de uma mira, mano Pô, esse carro sem mira É pra foder o piroca, velho, né Ué, tem mira ali, anda, cara Holográfica, serve, não? Não, não Esse Deus já tem, pô Não tem nada Cara, o Murilo pega um carro pra ir ali na casa, mano Meu Deus Não, é pra pegar outro carro, né Eu já lotei essa casa aí Não, eu quero mochila, mano Caralho, essa sem mo... Nossa, mano Tava cheio de mochila dois lá dentro, velho Galera, vamos O nego vai fechar a ponte Tu já foi naquela casa lá atrás, lá, ó? Caralho, já fui, já fui Já fui, já fui Tem mochila, não? Eu peguei... Não tem mochila lá Didi Meu Deus, cara Ué, daí da base tem, cara Vai ali nos primeiros containers, mano Tá bom, vou sim, cara Vambora O que acha mais mochila? A mochila a gente acha, é Mochila é igual o... Vai por essa ponte aqui? Da esquerda? É Vamos, né É a base Muito legal, cara Gostei Você partiu, meu coração Pô, minha ump Completinha, mano Ah, beleza Não, já deu pra passar, já Vocês vão querer ir direto Vocês não querem nem parar pra eu dar uma olhada na ponte Não, vambora, vambora Parar pra olhar a ponte, cara Eu tô fazendo turismo E se aparecer, nego O que eu faço? Já quero deixar pré-definido Sai correndo, filho Medshift Não Se a gente conseguir ver de muito longe A gente para agora Se ver muito em cima, já era É, não vai fazer igual o Géric Que para em cima do cara Aí não adianta, filho Não tem ninguém, não, mano Relaxa, relaxa Não tem ninguém Vai que do nada Tem carro na minha cabeça Não Não tem problema, mano Se não for eu morrer, tá valendo Puxa pra esquerda aqui, ó Puxa pra esquerda Vamos lutear aqui, ó Vai, quebra essa merda, mano Porra, cara viado Eu sou politicamente correto Nossa, politicamente correto É o cara Beleza Opa Caralho, eu tô com o carregador ampliado Sem bala pra colocar, mano Sensacional Tensão de medkits? Eu tô Eu tô Não, eu tenho um Só um kit full É, eu tenho um kit full É que na real O kit full é o medkits, né Que a gente não Cala a boca, bicho Eu vou dar uma Vou dar uma olhada na ponte Ah, Ju, que você tá me trollando, né, mano Você é louco Aí, nego não pega Enfim Isso aqui, cada um na sua, né Alguém tá precisando de capacete de dois? Não, eu tenho Salão já, senhor Pô, o Vini já tá na casa do caceta Cara, se pá, vai fechar na base Não vai não Ah, se a gente ficar de olho A gente entrar de carro A gente volta Pra deixar de ficar por aqui mesmo, né Tá bom Tem mochilinha pro papai, vem Caralho, deixa na capa Cacete, viado Meu Deus Pega a bala Tô bem que eu não vou gastar 90 balas de carta ali Vê o que que tem de bom aí em cima, Murilo É, vou dar uma olhada Se alguém tiver uma mirazinha pra minha MD6 Se eu tivesse uma mirazinha, tem aquelas mirazinhas que eu falei Pode ser vezes dois, pode ser holográfica, pode ser três Porra, tem noção do que é uma casa Que não tem nada Nada, nada Não tem uma luva Não tem Ah não, tá Tem granada de smoke Gasolina e facão Um quarto Tirando isso não tem mais nada Ah não, tem uma roupa também Nossa, e aí galera? Já foi pra frente Não tem mochila, mano Só munição 762 Não, só capacete 2 Munição 762 Calça Essas merda assim AK Você pegou munição da AK? Ah cara, peguei só um pouco Mas já tô com muita já Deixei um monte lá Opa O que? Um carro, um carro Onde? Um carro aqui Passar na ponte, passar na ponte Minha tira, foi embora Deixa quieto Vem, vambora Vamo juntar, mano Vamo fazer alguma coisa Cara, pior que eu acho Que vai fechar pra cá mesmo Dessa zona aqui, ó É, eu sei Pô, mas vai ser muito maneiro Se fechar Caralho Eu não tenho munição De 556, velho Puta Que merda, hein Ah, tem 762 aqui mesmo Murilo Pegou o carro aqui Não cabe aí, não? Você? Não cabe não Ah, eu tô sem mochila, pô É o que eu tô falando Não preciso de mochila Ih, gente Ah, tem umas casas pra cá, ó Vem, Murilo Vamo lá lootear, velho Vai logo Vamo ver pra onde é que vai fechar Segura aí Boa Quebra isso aí Mas dá pra quebrar a porta Tava sem velocidade Peraí que saco 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 Porra, fecha pra gente Por favor Só segura na ponte Coisa que a gente nunca faz O nego sempre faz com a gente Pai, pega pra nós Pusquinha lá vir Puta, vai fechar Puta que pariu Vai, Murilo Vem logo, mano Eu fechei na praia Do outro lado, mano Eu tenho, eu tenho Eu tenho bala já Não, pode Não, não vou dar bala pra você não, caralho É pra você vir no carro, mano Ah, tá, pode ser Não, eu tô falando pra gente Lutear mais lugar Eu ia falar que não precisa Eu vou naquelas casas ali em cima, ó Não, eu preciso de uma mochila, mano É verdade, vai Tô com 60 tiros Puta, isso é foda Já dá pra dobrar Uma mochila e botar Dando uma mochila, né Beleza Não, eu queria mesmo, cara É, uma mochila vazia, tá ligado Ocupa menos espaço Tá bom Mochila, eu não vou aqui É, serve pra caramba Opo, se eu vou dar a volta Boa, moleque Caralho, tem mais KS Uma K 762 Vou deixar o acidenciador aí pra cá Caralho, mano Eu acho que eu vou trocar Eu vou trocar a minha 556 pela K, mano Tô com muita bala de AK, mano Na moral, vou trocar, velho Pô, então me passa as 556 aí, pô Vou, passo Cheguei Galerinha, 20 segundos Vai começar a fechar Eu vou dar uma olhada ali na praia Pra ver se tem lanche Tem 29 balas só, tá, Didi Só pra falar mesmo Quanto? 29, mano 9? 29 Ah, tá Beleza, tô com que 100 Me ajuda Onde? Tá aí no chão, aí, ó Tá aí no chão? Ah, já ajuda Caralho, mano O que é isso? Só 762 Só Pariu Não preciso mais Ó, tem 556 aqui, Didi 5,56? Não preciso não, cara Eu preciso de 5 milímetros Ué? Como assim 5 milímetros? Quem precisa de 7 Quem precisa de... É, 5, tá 7,62 é o... Não, mano Aqui, 56... Oxe, tá aqui, ó Aqui 556, mano Ah, tem 762 num cômodo aqui, mano 556, você não vai pegar, não? 556 eu quero, tá onde? Poxa, tô falando 556 Você falou que não precisa, caralho Não, antes de você falar 762, pô Galera, tô lanche pra caralho de vocês, já Já é, né? Fazer o quê? Paciência, né? Procurei uma lanche Você não queria atravessar pela ponte? Vem, Didi Vem que a gente vai ter que ir embora, mano Vem que a gente vai ter que ir embora, vai Sim, 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 sim Pega e vamos embora Ah, vocês vão por aí? Não, a gente vai A gente vai onde você tá, caralho Vem por aqui, é, exatamente Não sei fora, não sei fora Aí não tem lancha, filho Vai ter lancha pra cá, ó Ah, eu tô vendo Eu tô vendo um cara Já tá fechando Eita, caralho Olha as pedras em mim Como que vocês estão de kit médico aí, galera? Tô com um kit full só Tenho três, tenho três Eu tô com... Eu vou dropar pra você aqui, Didi Eu tô com cinco, mano Isso, vai, mete o pé que eu vou... Olha o drop ali Tô vendo três inimigos Eu tomei um pouquinho de dano Mas deu pra fugir Puta que pariu Fechou Vai fechar? Nossa senhora Fechou na base mesmo Fechou, mano Três inimigos O nego tá trocando tiro firme aqui na frente Vem cá, Didi Pega aqui Caralho Tá deixavadinho aqui, filhão Tem um carro lá do outro lado Só esperando a gente chegar Merda, cara Que azar, mano A gente veio pra cá A parada fecha lá É, mano Um minutinho só, galera Olha, dificilmente a gente vai conseguir chegar lá, velho A gente tá fudido Não, não vai chegar vivo não, mano Um minuto só Puta que papo E o carro ficou onde? A gente largou o carro onde? Não, o Murilo tá com o carro, pô Tô com o carro não Ah, beleza Então a gente tá sem carro Ah, não Ah Já era Vamos voltar pro lobby logo Não sei onde você ouviu Quer adiantar não Ir pro lobby logo Pra gente puxar outra Calma, vamos tentar Pra não matar uns cabaços 35 segundos, cara Já era O Murilo é burrão, moleque Ué, eu falei que eu ia dar uma olhada Pra ver se achava lanche Ainda deixa o carro Vocês me buscavam aqui Mas caralho Mas se o carro tava lá, mano Olha lá na frente, galera Olha lá na frente, lá Olha lá Olha lá Ele tem um cuzão Calma aí, Didi Ele tá deitado no chão Ah, mano Tu nem aí Vou morrer mesmo Calma, calma, calma Aqui na frente Aqui, ó 120 Morrer Ele também vai morrer também Mesmo que ele me mate Ele vai morrer Pô, galera Acho que da pra gente entrar no range branco Corre, corre aqui, ó Olha lá Pra onde eu tô correndo, mano A gente vai pegar a beiradinha aqui, ó Na pedra Tem um cara à esquerda aí, Murilo Acho que tem nego na minha frente É, eu tô ligado Ô, Didi Tem nego na sua esquerda aí Ele vai pular no mar Boa, moleque Boa, boa Tira nesse cara Tira nesse cara Ele vai pular, mano Ih, pegou o cover da bagaça Pô, deu Deu firme Caralho, é aqui, ó Bem na bordinha, mano Ele, ele, ele tá no cover, pessoal Ele não... Ele não... Pulou lá pra baixo, não Vou pegar o cover aqui na beiradinha Mano, olha isso Ih, caralho Vamos descer aqui devagarinho aqui, mano Será que dá pra descer aqui, bicho? Devagarinho, caralho Pula essa merda aí Não, é que é um penhasco, mano Não, não, não cai isso, não Ah, que se foda, parça Eu vou descer essa merda Ai, caralho Ai, putz Nossa, mano, olha Tem nego aqui na esquerda Tem nego aqui na esquerda, tá? Olha, beiradinha, mano, aqui O cara tá por aqui, o cara tá por aqui Aham Vai, 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 cuzão, vai, cuzão Pô, daqui do outro lado a gente não chega, não Nem ferrando, mano Chega assim, vai Eu confio Não chega, nem foda Não, chega assim Vambora, vambora Vambora, vambora Nadando? Vambora, vambora Vambora, vambora Foda-se Eu tô, eu tô, eu tô, só pegando vida Eu tô pegando vida Eu também tô pôndo vida aqui Só em um minuto Vamo, cuzão Ai, caralho Ô, Vini, vem por aqui assim, ó Por onde eu tô indo Que eu acho que é a parte mais curta, mano Ah, tem barco, burilo aí E aquele cara lá, mano Não sei, cara Acho que ele morreu, mas deve ter morrido É, deve ter morrido Será? Ó, a gente vai entrando safe pelo menos, cara Caralho, eu não acredito Qualquer coisa a gente afunda A gente afunda, não toma dano dentro da água, velho A gente fica marcando aqui A gente vê nenhum Ah, lá na praia já tem gente já marcando a gente Cadê? Tô ligado, tô ligado Olha lá na praia Fala pra praia, mano Tá na casa Eu acho que eles vão correr pro safe, mano Puta que pariu É, vão correr pro safe Ó, tem um caminhão na nossa frente ali, ó Na casinha ali Na casinha aqui na nossa frente tem nego Ó lá, ó lá Na casinha da direita ali tem nego, tá vendo? Nossa, a gente é muito pesado A gente é muito... Mano, e se a gente ficar aqui, cara No safe? A gente afunda Ninguém mata a gente Deixa os caras se matar Mas é uma boa tática Na beiradinha da praia A gente fica afundando e voltando E a gente sai na praia de surpresa, tá ligado? Vai ser a tarde Olha lá, já tamo no safe Mano, a gente tá no safe, velho De boa, relaxa, mano Vamos chegando na beiradinha da praia, mano Tu viu isso mesmo, mano Ai Olha lá, ó Na casinha tem nego Na casinha tem nego lá Tem, tá tendo que tá fudidaço já Fudido é nóis, filhão Fudido é nóis Aqui na água, nadando Fudido sem mira Sem merda nenhuma Não tem nem como pegar um cover aqui Não tem nada, né? Não tem, cara Não tem cover nenhum nessa bosta, velho Olha lá, eles tão trocando Eles tão trocando lá Pô, vou ficar aqui dentro da água aqui, mano Vou mexer não Galera, tem um nego Ó, tem nego na esquerda E tem nego na direita, velho Eu acho que é só esses dois times que tem, galera É só esses dois times e a gente, mano É, esses dois times mesmo, ó É, viado Só aqui e aí Ah, vamos sair aqui, ó Vamos marcar aqui, caralho Isso aqui é onde? Aqui, ó A gente já vai pro safe aqui, ó A gente já pega o próximo safe aqui, ó Vamo lá, vamo lá Caralho, mano Se a gente ganhar essa merda Mano, se a gente ganhar essa, mano Vai ser épico demais Você tá gravando essa merda? Eu tô gravando, mano Ó, tem nego na minha frente Eles tão vendo de cá Tão vendo de cá Vai trocar tiro? Cara, não é melhor a gente ficar dentro da água, não? Cara, mas aí depois Peraí, peraí Porra, é melhor a gente trocar tiro, ó Tem dois ali, ó Eu tô vendo dois Eles tão fazendo um tiro É 105 1, 9, 5 Tô vendo, tô vendo Lá longe lá, ó Terrubei Terrubei Tem mais um deitado no chão aqui, Morelo Pega o cara do carro, aí, ó Tem cara no carro Pega os cara no carro, mano Pega os cara no carro, mano Pega os cara no carro Fudeu, 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 fudeu muito Deitei, deitei Tem oito ainda, hein Tem nego no carro Tem dois IVA aqui comigo e um no carro Ai, caralho, tá fechando Ai, caralho Vai, 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 vai Vai, galera, vai, 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 vai Vamos dentro, hein Deita, Didi, deita, Didi Na esquerda tem, na esquerda tem Nossa, eu vou precisar usar kit médico, mano Na moral Tem no carro, tem no carro Atrás da pedra, Murilo Atrás da pedra tem dois Pô, tenta dar coisa ali, mano Que eu tenho que usar o kit médico aqui Senão vai dar merda Calma aí, Murilo Eu vou tentar pegar O foda é que se eu levantar Os caras da esquerda pegam Estão avançando em você Estão avançando em você Peguei um Peguei dois Beleza Só tem esse daqui da esquerda, mano Você matou ou você só deitou? Nossa, eu sou pica Que isso? Ah, não Meu Deus Eu dei o time Eu dei o time Na moral O Murilo matou Mano Eu levei todo mundo Que isso? Eu levei todo mundo Eu levei o time inteiro Eu levei dois times Eu levei três times Que isso? Murilo, você matou quantos, mano? Você tirou onda? Tens Eu levei seis Eu levei seis Caralho, eu só tenho que, mano Eu dei assistência só Eu dei assistência, mano Eu dei assistência Eu quero ajuda Caralho Aí, esse tem que ir pro ar, hein Que isso? Aí, Didi, você queria sair? Aí, Didi Aí, Didi, queria sair? Nossa, aí o que, moleque? Não vai dar o que? E aí, na moral? Na moral? Tá com raivinha agora ainda, Murilo?